Chico, quero comprar um Focus igual ao seu, 2017. Ela é do meu patrão, único dono, revisado, 20 mil abaixo da FIPE. Você gostou do carro? James, excelente sua pergunta, me dá a oportunidade de falar do meu carro. É o seguinte, o carro é um espetáculo. Me trouxe um outro patamar de entendimento do que é carro. Um dos melhores carros que eu tive na minha vida, o Focus. Eu tinha um 2018, tinha, eu vou explicar porquê. Eu tinha um 2018, eu comprei ele com 110 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, não, 104 mil quilômetros. Comprei de um amigo, conhecia, o único dono, conhecia a pessoa, sabia tudo o que foi feito. O carro zerou, zerado, um carro somente usado em rodovia, para deslocamento, somente em rodovia. Se foi usado na cidade, foi muito pouco. Mas eu, amigo meu, ele usava exatamente para se deslocar em rodovia. Então eu tive todas aquelas regrinhas que eu falo aqui para vocês, de como comprar um veículo tendo a certeza de que você vai fazer uma boa compra. Ou seja, mesmo sendo um veículo que tem problemas, né? Que é o caso do Focus, que eu vou falar já já. Então eu comprei com uma pessoa que eu conheço, que tem referência, único dono. No caso de motos, não precisa nem ser único dono, né? Ou de carros também. Mas pelo menos você saiba o último dono, como é que cuidou. Então eu comprei um Focus, mesmo com alta quilômetragem, né? 104 mil quilômetros, mas de uma pessoa que eu confio, que sempre fez as manutenções corretas. O carro é impecável, tanto por dentro, na parte interior, quanto mecânica. O carro é impecável. Tanto que eu voltei de São Paulo dirigindo o carro. Voltei de São Paulo para Salvador. dirigindo esse carro e sem problemas, viajei para Recife, para visitar meu filho. Fui de carro, viajei, usei esse carro e foi um carro comprado somente para viagens. Porque é um trambolho para a cidade. É um trambolho, é um carro muito grande. Então fica aqui a minha avaliação de que é um carro maravilhoso. Tem suspensão independente nas quatro rodas. Freio a disco nas quatro rodas. É um espetáculo. Acabamento interno do carro é fora de série. Ford é primorosa em acabamento interno. Eu nunca tive um carro com acabamento espetacular como o Focus. Até o couro do volante costurado era um couro mais denso do que os carros que tem hoje. Hoje tem carro que você compra a zero quilômetro com couro. Não é couro, né? Nem o Ford Focus é couro. Mas um couro sintético, você tem o gripe do couro, é fino. Não tem a mesma densidade de um couro que é sintético de um carro da Ford. Você sente o ferro lá do volante. Você sente que não tem aquela densidade que o couro dá aquela sensação, aquele gripe. Os carros de hoje não têm. No carro da Ford você percebe no acabamento dos plásticos, a densidade do plástico. Gente, é completamente diferente você ter um carro da Ford, qualquer um, e você ter um carro de outra marca. Principalmente quando a gente fala de Focus, que é um dos carros mais vendidos do mundo, da Ford. Então, em relação a conforto, confiabilidade de motor, conforto interno, tudo, 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 motor extremamente eficiente. Pelo menos o que eu tinha era um 2.0 aspirado. E um carro que é corrente de comando, não era correr, era corrente. Um carro que não tinha problema nenhum. Levei para o meu mecânico para avaliar a parte do câmbio, que é o câmbio Power Shift. Esse é o calcanhar de Aquiles desse carro. E eu levei para o meu mecânico, o Teobaldo, que é especialista, professor em câmbios automáticos. E ele olhou e disse, não, cara, esse carro está ok, vamos trocar o óleo. Pronto, trocou o óleo, nunca tinha sido trocado. Trocamos o óleo do câmbio, estava bom o óleo, estava tudo certo. Os moceguinhos lá, os carrinhos estavam todos certinhos. Fiz a revisão, é importante. Todo mundo que vai comprar o Ford Focus tem que fazer a revisão do câmbio. Mesmo que compre, o dono tenha dito, está tudo certo. Leva para fazer a revisão, troca o fluido do câmbio, troca. Leva para o especialista, não leva para o curioso. Leva para o especialista de câmbio. É importante, por quê? Porque o câmbio PowerShift é um câmbio complicado. Mas qual a vantagem do PowerShift? Ele é muito econômico, ele traz economia. Então, com esse meu carro 2.0, na rodovia, eu cheguei a fazer 16 km por litro. Isso numa velocidade de 120 km por hora, no mínimo, 16. Aí a temperatura do dia é aumentando e é caindo. Então, eu bati, tranquilos, 14 km por litro. Porque o câmbio, esse câmbio de dupla embreagem, ele é muito econômico. Ele deixa o carro aspirado muito econômico, mesmo na rodovia. E, obviamente, que ele não é um carro de saída tão rápido quanto esses carros turbo. E é um carro que tem uma relação peso-potência boa para o peso dele. Principalmente os motores 2.0 e tal. Então, é um carro bom. Mas, quando eu fui para Recife, com este meu Focus, eu fiquei com o Fufu no ponto. Recife, todo mundo sabe que é uma cidade, é a Veneza brasileira. Então, quando chove forte, alaga tudo. E aí, pensa no meu terror. Eu, quando eu fui para Recife, peguei uma chuvarada que eu tinha que ficar decidindo o caminho que não tivesse alagamento. Porque Ford Focus não foi feito para alagamento. Ele não combina com alagamentos. Se você enfrentar um alagamento com Ford Focus e você, imediatamente, depois disso, levar para o mecânico avaliar e fazer toda a limpeza do câmbio, ou trocar fluido e tudo mais, você pode perder o câmbio todo. Então, Ford Focus não combina com alagamentos. Se você mora em uma cidade que tem constante alagamento, não compre. Se você vai para um lugar que tem alagamento, não compre. Então, eu não peguei alagamento. Sorte minha, mas estava chovendo, teve alagamento e quando eu cheguei em Recife, eu cheguei a ficar parado num posto. Porque eu ficava acompanhando, né, para ver se tinha acabado o alagamento. Tive que ficar umas duas horas no posto de combustível esperando terminar o alagamento. Não peguei, por sorte, mas isso já deixa o carro num fator mais limitante ainda. No mais, é um carro espetacular. Por que você vendeu, tio Chico? Vendi porque o Renan da BNP, que é meu amigo, meu patrocinador, amigo pessoal, e ele disse o seguinte, ó, e ele fez um vídeo e eu postei aqui. Se eu fosse fanboy de qualquer coisa, eu fosse um cara da negação, eu nunca teria postado esse vídeo. E ele postou, ele me pediu para postar esse vídeo, eu postei, falando do Focus. Eu ainda tinha o Focus na época. E ele fez o vídeo e ali naquele vídeo eu tomei a decisão de vender o carro. Mesmo o carro não me dando nenhum problema. Nunca me deu, sempre me deu alegria. É um carro que eu vendi sem querer vender. Fui obrigado a vender pela circunstância. Por quê? Nesse vídeo o Renan fala, se você que tem Focus, e ele ainda fala, o 2018, a partir de 2016, os Focus já tem o câmbio PowerShift atualizado. Então esse seu que você quer comprar 2017, ele já tem o câmbio PowerShift atualizado. O 16, 17 e 18, que foi o último ano dele, se não me engano. Tem o câmbio PowerShift já atualizado, ou seja, não dá aqueles problemas de tranco, mas o meu carro nunca teve isso. E um carro de 104 mil quilômetros quando eu comprei. E eu fiz mais 10 mil quilômetros com o carro. Então, nunca tive problema. Nunca. E a hora que eu fiquei, quase, uns meses com o carro. Não tinha nem eu ficar um ano com o carro. Mas fiz 10 mil quilômetros com o carro. Rodei muito em rodovia. Rodei pouco na cidade. Rodei mais em rodovia. E o carro nunca me deu problema. Nunca superaqueceu. Por quê? Você tem que ter a manha também pra trocar as marchas dentro da cidade. Por exemplo, você tá no engarrafamento. É por isso. O Focus. Você tem que ser um dono criterioso pro Focus. São muitas informações. Então, pro cara que não tá afim disso, não compra Focus não, galera. Não compra não. Se você é entusiasta, gosta de um carro maravilhoso, com muito conforto, suspensão incrível, não é barato de manter, tá? Não é. E um carro extremamente confortável e potente pra rodovia, cara. E se você é gearhead, gosta de carro, cara, Focus é incrível. Mas se você é um cara que quer pegar um carro prático, não quer se preocupar muito, não compra Focus não. Na cidade, você tem que manter a distância do carro da frente. Aquele para e vai, se você fica acelerando e usando o câmbio muito, ele superaquece. Dependendo da temperatura, dependendo da circunstância. Eu nunca tive superaquecimento. Então, o que você faz? O carro saiu da frente, você tem que esperar um pouquinho pra você poder acelerar. Não é você tirar o pé do freio por causa do câmbio power shift. Tirar o pé do freio e deixar o carro indo. Não, você tem que acelerar pra o câmbio engatar. Você tem que acelerar. Não é pra deixar o carro seguir. Isso não é legal pro câmbio. Então, são muitos detalhes que você vai aprendendo com dicas de proprietários de Ford Focus, que eu assisti muito vídeo. E os caras ensinando. Olha, deixa o carro da frente seguir, deixa o cara atrás buzinar. E você acelera um pouquinho pra o câmbio engrenar e seguir. Aí você para. Quanto mais distância você der do carro da frente no engarrafamento, melhor. Então, tinha que usar todas essas técnicas. Ou, mais uma dica de pessoas proprietárias que tem aqui no YouTube. Muitos proprietários que fizeram muitos vídeos legais. Coloca no manual, no esporte. E aí, no engarrafamento, você vai controlando a passagem de marcha manualmente. Que era o que eu fazia também, quando era engarrafamento muito brabo mesmo. Eu botava no esporte. Que é lá, no esporte você passa no botãozinho. Então, eu deixava sempre numa marcha, na segunda. E aí, saia de segunda. E aí, mantinha o motor, o câmbio não superaquecido. E funciona. E nunca tive problema. Nunca, nunca. Nunca sequer apareceu superaquecimento, nem nada. E aí, finalizando. O Renan fez um vídeo. E aquele vídeo, pra mim, foi definitivo pra eu decidir a troca do carro o quanto antes. Porque, no vídeo, ele falou, ó. O carro do Chico tá legal. Não tem problema nenhum. Ainda tem um seguro bom. O seguro do meu era um seguro bom mesmo. Preço bom. Mas, daqui a alguns anos, vai ficar inviável o seguro de Focus. Por quê? Ele mostrou lá no vídeo. Um cliente da BNP teve um problema de uma batida nas duas portas. Acho que um caminhão bateu. Arranhou as duas portas. Cada porta, mais de 14 mil reais. As duas portas, deu PT no carro. Deu mais de 30 mil reais. Sendo que o carro custa 60. Não faz sentido. Então, deu PT no carro. E aí, ele disse. E as portas que são fabricadas aqui no Brasil, a Ford se picou. E deixou um ou dois fabricantes de porta. As portas não encaixam. Renan falou isso aqui. Porque Renan lida com essas coisas. As portas simplesmente não encaixam. Então, o cliente, ou ele aceitava o PT do carro, ou ele teria que ir num desmanche pra conseguir uma porta. Pra pintar a porta, pra ajustar a porta. Velho. E aí, para-choque traseiro. Dependendo da batida do para-choque se pegar na parte da tampa do porta-mala. PT. E aí, eu pensei. Rapaz, o meu carro é 2018. Tem cinco anos. O carro tá novo. Show de bola. Eu não sou ainda aquele tipo de cara que tem condição de tancar pra poder colecionar o carro. Eu queria. Eu queria manter o carro, não vender. E deixar na garagem. Era a minha intenção. Tipo, ficar com o carro mesmo pra poder ter o carro. E ficar muitos anos com esse carro e dar o soda-se. Deixar o carro desvalorizar. Carrão. Carro do caramba. Legal. Era esse o meu intuito. Gearhead. Eu sou meio gearhead, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Eu não tenho condição de manter esse carro. Tancar o carro e perder a possibilidade de ter seguro. Porque, gente, daqui a dois anos esse meu carro, 2018, ele ia ficar inviável. E é isso a lástima desses carros da Ford. Porque são carros espetaculares. E cada vez mais eles vão ficar com seguro inviável. É uma pena. Então eu decidi vender o carro. Por isso. Só por isso. Porque eu ia perder dinheiro. Eu ia ficar com o carro inassegurável. Com seguro inviável. E se alguém batesse no fundo do meu carro. Detonasse o para-choque. Ou detonasse as portas do meu carro. Era PT. Então pra não correr esse risco. Eu vendi. Decidi vender o carro pra não perder mais dinheiro. E cada vez o carro ficava menos valorizado. Pra eu poder fazer trocas no futuro. E eu preciso do carro. O carro é um carro de necessidade mesmo. Pra eu poder viajar. Eu poder viajar mesmo. Pra ver meu filho. Pra poder ir pra São Paulo. Pra fazer as coisas. E eu fui obrigado mesmo. Ah tio Chico. Você tá falando de conversa. Não. Tem outras questões pessoais. Que não vem ao caso. Mas eu fui obrigado. Por uma questão de estratégia mesmo. Mas qual era o meu desejo? Pô. Se eu tivesse grana mesmo. Pra tancar. Eu não vendia o carro. Ah dane-se. O carro ficar velho comigo. E eu compro outro carro. Mas eu não tenho essa opção. De comprar um outro carro. E deixar o Focus lá quietinho. Porque a cor do meu era linda. O meu carro tava imaculado. Mas eu tive que aproveitar ainda. Que ele valia um bom preço. Pra poder pensar no seguro. Né. E é isso. Aí vendi o carro. Mas vocês que querem comprar um Focus. Como você. James. Muito cuidado. Pense. Avalie. Recomendo o carro. Mas leve pro mecânico pra avaliar. Você já tem um ponto positivo. Que é o carro era do seu patrão. Mas leve pra avaliar. Veja se realmente o carro. Ele tá beleza. Se o câmbio power shift tá bom. Porque muito cuidado. Você pode comprar um carro que o câmbio não tá bom. Muito cuidado. E veja se se adequa a essas situações. Alagamento. Se tem alagamento onde você mora. Onde você transita. Esquece. Não compra esse carro. Se você não tem dinheiro pra manter. Esquece. Se você não tem condição de manter o seguro desse carro. Que vai ficar cada vez mais caro. Esquece. Tá. Então é um carro pra entusiastas mesmo. Cara que entende do carro. Sabe o quanto o carro vale. E que esse carro ele cada vez mais vai ficar inviável no Brasil. E é uma pena. É uma lástima. Porque é um dos melhores carros que eu já tive. Se não o melhor. É um dos melhores carros que eu já vi.